A Natália tá me chamando, pessoal, a Natália que tá acompanhando esse caso, inclusive, nós trouxemos aqui no sábado, essa história, né, ali no início, e muita gente durante o fim de semana, Natália, né, inclusive veículos aí na internet, acabaram divulgando informação errada, né, de que essa vítima teria morrido. Não, ela continua em estado grave, a mulher que foi agredida pelo próprio companheiro, um fisiculturista. Natália Mendonça tem mais informações. O terminal vai ser atendido só em... Ixi, né, a história e a divulgação errada de um estado de saúde, principalmente da morte dessa mulher, que não aconteceu. Você disse muito bem, ela continua internada em observação, o estado dela realmente é muito grave. O fisiculturista que foi preso por espancar essa mulher, ele alega que ela caiu em casa, mas ele já tinha agredido essa mulher antes, foi isso que a delegada responsável pela investigação disse. O hospital acionou a polícia civil depois de avaliar os ferimentos dessa mulher, ele já tinha respondido um inquérito por lesão corporal contra ela, tem antecedentes de Maria da Penha com uma ex-namorada e com a própria vítima, que tem medida protetiva, só que aí como eles reatearam o relacionamento, essa medida foi arquivada. A gente tem um trechinho de uma entrevista da delegada responsável por essa investigação, vamos acompanhar. O marido, o companheiro dela, explicou tratar-se de uma queda quando ela limpava a casa, mas na verdade os médicos perceberam que ela tinha bastante lesão pelo corpo, fraturas na cabeça, fraturas na costela, fraturas na clavícula, sem falar nos hematomas pelas pernas, bocas, olhos. E a polícia foi comunicada, nós iniciamos as investigações, muitas diligências, ouvimos testemunhas, vizinhos, olhamos câmeras, encaminhamos, requisitamos a perícia no local, tanto no local do fato, como o médico legista também, compareceu ao hospital para fazer o laudo pericial dela e nós percebemos aí indícios suficientes de autoria e materialidade desse delito, representamos pela prisão desse suspeito. Fizemos investigação, ele é uma pessoa já agressiva, tem um temperamento explosivo, tem crimes de Maria da Penha envolvendo a ex-namorada, essa atual, também companheira dele, ele já respondeu o inquérito em Brasília, de Maria da Penha, tem medida protetiva, tinha, na verdade eles reataram, então a medida foi arquivada. E outros crimes, como já foi preso por tráfico de entorpecentes, no caso anabolizante, e brigas com terceiros por conta da agressividade, com caixa de supermercado, com vizinho e demais. Nossa experiência diz que uma vez agressor, ele às vezes inicia ali com uma ameaça, progride para uma lesão corporal e outras vezes até chegar feminicídio ou tentado ou consumado. Pois é, esse homem foi preso ainda na sexta-feira, só ressaltando aqui os ferimentos que essa mulher teve, porque ele alega que ela caiu, machucou, desmaiou, ele deu um banho nela e levou para o hospital. Mas, na verdade, ela teve um traumatismo crâniano dos dois lados da cabeça e também na base do crânio, fraturou a clavícula, teve oito costelas fraturadas e várias escoriações pelo corpo. Uma queda, ainda que tenha sido um desmaio de cima de uma escada, provavelmente não causaria isso. E a delegada afirmou nessa entrevista que ela deu hoje cedo que nem degrau tem nessa casa, muito menos escada ou alguma coisa nesse sentido. A gente segue acompanhando, Branquinho. Absurdo, absurdo, Natália. A conversa fiada que esse indivíduo, esse marmanjo e esse tropeço desse tamanho, fisiculturista, né? Meu Deus do céu, um cara que deveria prezar pela saúde, pela vida, né? Porque o fisiculturismo é um esporte também. Mas não, faz tudo ao contrário, né? Do que se preza. E aí, eu fiquei sabendo, inclusive, Natália, nós estamos vendo aqui as imagens dele chegando de chinelinha lá na delegacia, que quando a polícia o prendeu lá no condomínio onde eles moravam, o casal, a polícia foi recebida com palmas. Daí você tira por base o que que esse cidadão não aprontava por lá. Tá tudo registrado, já tinha outros casos de ex-companheira que também foi agredida, a própria moça aí, que ele tentou matar, vamos dar a nomenclatura correta, né? Essa agressão da forma que foi, é como se a moça tivesse sido atropelada por um caminhão. Se não me engano, a Natália falou oito costelas fraturadas, traumatismo craniano lateral na base do crânio. Meu Deus! Traumatismo craniano na base do crânio só tem uma forma de você causar, ou é dando um gancho, um murro de gancho, aqui ó, daquele que vem de baixo pra cima assim ó, ou é aplicando um golpe mesmo ali daqueles de Muay Thai, ó, chute, absurdo, absurdo, ou se na hora de cair bateu com o queixo, mas é pouco provável. Agora você imagina, Natália, um cara desse tamanho, um tropeço desse aí, um marmanjo desse, cometer uma covardia dessa, tentar matar dessa forma cruel, né, a mãe, inclusive, da própria filha dele. Que absurdo! E em sede policial, ele nega tudo, né, Natália? Exatamente, Branquinho. E muita gente, ai, rede social, eu vou te falar, tá adoecendo as pessoas, viu, porque você tenta se manter distante, mas aí você entra numa publicação, alguma coisa, como essas, por exemplo, que diziam que ela estava morta, grande mentira, aí você vai começando a ler os comentários, você se envenena com o ódio das pessoas no comentário, né, nos comentários, a pessoa dizendo, ah, mas ela quis voltar com ele, por isso a medida protetiva foi revogada, foi arquivada, gente, depois que você tem um filho com uma pessoa, não é tão simples, assim, abrir mão de um relacionamento, e vai saber o que que essa mulher passava, quais eram as ameaças que ela tinha que sofrer, escutar, né, pensar naquilo durante a noite, pra que ela aceitasse voltar com esse homem. Isso é o que você disse, né, do condomínio ali, do pessoal aplaudindo o fato da polícia ter ido lá, se os vizinhos aplaudiram, quanto tempo será que essa mulher não maquinou pedir ajuda, não tentou sair desse relacionamento, tendo uma filha, uma mulher, uma menina com esse cara, não é fácil não, gente, ninguém fica com um cara que espanca, que bate, que agride de graça, porque quer, tem um motivo por trás disso, né, tem medo, tem tensão, tem a filha também, né, a dependência, não é fácil, então julgar é fácil, agora estar num relacionamento assim realmente é muito difícil, essa mulher tinha os motivos dela pra estar ali, pra não conseguir sair correndo, pra não conseguir buscar ajuda, talvez com um familiar, num outro relacionamento, até da polícia, né, tudo isso merece ser investigado com um critério altíssimo, porque realmente envolve vidas preciosas, a dessa mulher que tá nesse estado terrível num hospital e a dessa menina também, né. Com certeza, Natália, arrematou de forma perfeita, irretocável o seu comentário, eu queria só acrescentar, eu fiz questão também de dar uma olhada na rede social do indivíduo aí. O último story dele, algumas horas antes dele ser preso, ele fazia uma fala toda melosa, volta logo, estamos sentindo sua falta. Você já pensou? O cara tenta matar a pessoa e joga esse H, muito provavelmente sabendo que a batata dele tava assando, tanto que foi preso horas depois. E aí eu acrescento, Natália, não sei se você concorda comigo, um indivíduo como esse aí, eu olhei lá a rede social dele, ele não fazia nenhuma menção à própria companheira. No máximo ali menção à filha, mas a própria companheira nenhuma. Só mostrava ela, mostrava a caixinha lá, o torinha, o corpinho. E só comentário e elogio de macho entre macho. Ele elogiando macho, macho elogiando ele. Eu acho que um caboclo desse, Natália, na essência, ele tem ódio de mulher. Ele tem ódio do sexo feminino. O que você acha? Olha, eu acho que tudo tem que ser investigado, Branquinho, porque neste caso aí, ninguém dá o que não tem, né? A gente dá o que a gente tem. Se é isso que ele tá oferecendo pra companheira dele, pra quem deu uma filha pra ele, vai saber o que ele recebeu lá atrás, né? Que tipo de criação ele teve, o que ele recebeu, não que justifique. Não justifica, porque uma pessoa pode ter recebido pior nessa vida. Se ela quiser ser diferente, ela vai ser diferente. É verdade. Mas aí a pessoa vai caindo naquela rotina, né? De achar que é normal, é normal agredir. Não, ela vai me perdoar. Até se arrepende, às vezes, né? Nossa, o que eu fiz? Fiz uma besteira, o fato dele ter levado ela pro hospital. Mas não muda, não há uma diferença. E aí é que entra o fato dele ser preso, dele ser reeducado lá dentro, aprender alguma coisa, mas infelizmente, às vezes, acaba saindo, é pior, né? É, com certeza. Inclusive, Natália, fica a nossa torcida aqui pra que esse crime seja somente um homicídio tentado, uma tentativa de homicídio. Fica a nossa torcida pra que essa mulher não morra, que ela volte, que ela se recupere, até porque ela tem uma filha pra criar, né? E que esse picareta aí, ao final do inquérito, passe pra cadeia, porque é o lugar que ele merece ficar e ter essa experiência lá. Valeu, Natália, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a gente volta. E aí